Glória a Deus é a nossa reflexão da noite neste sábado 2 de dezembro que vem do Evangelho de João capítulo 6 versículo 37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora Glória a Deus, o Senhor não nos lançará fora de modo nenhum, antes cuidará de nós, nos ajudará a cada dia Sua bondade e misericórdia nos seguem, fique descansado, Ele não te lança fora, Ele te ajuda sim a vencer e superar a cada dia Então se apegue ao Senhor e fique com Ele, fique com os valores do reino de Deus, amém? Pai querido, em nome de Jesus eu oro por todos que oram comigo nesta noite Pai, obrigado por mais esse dia ao qual o Senhor nos concedeu Obrigado pela honra, pela bondade, Pai, obrigado por não nos lançar fora Obrigado por cuidar de nós em nome de Jesus e que nós estejamos sim lançando fora tudo aquilo que não são os valores do teu reino Em nome de Jesus eu orei, amém? Jesus te ama Tenha uma ótima noite de sábado e amanhã de manhã, devoção ao do dia A paz! A paz! A paz! A paz! Vamos lá.